No vídeo de hoje vamos falar do grupo Vamos, empresa listada na Bolsa de Valores mas acredito que muitos de vocês não conhecem ou não acompanham a empresa mas é uma baita empresa, muitos dizem que pode ser a nova Localiza focada em locação de caminhão, máquinas e equipamentos, então equipamentos pesados é uma empresa sensacional, mas é uma empresa que não é tão conhecida ainda é uma empresa focada em crescimento, então quando você investe na Vamos você não está pensando em dividendos, você está pensando no crescimento da empresa e por isso que pode ser uma boa oportunidade para quem tem espaço na carteira para empresas de crescimento, então eu estou estudando colocar na minha carteira muito provavelmente no próximo quadro, que eu vou iniciar em 2024 um quadro mostrando a minha carteira pessoal para vocês muito provavelmente talvez ela vai estar lá, então fica de olho no canal que eu vou soltar o vídeo para vocês acompanharem, para ver de fato se eu coloquei o grupo Vamos, mas é o código Vamos3 que está na nossa Bolsa de Valores vou aqui falar, mostrar para você toda a operação da empresa, os números e o que você precisa saber a respeito da Vamos3, então vem comigo Bom, vamos começar aqui mostrando pelo Status Invest, Vamos3, tá? Então o nome dela é Vamos, locações de caminhão, máquinas e equipamentos valor atual R$9,41 você pode observar que nos últimos anos a empresa iniciou em 2021 então ela fez o IPO no início de 2021 a empresa está com uma cotação hoje aí a um pouco abaixo de R$10 mas ela chegou a bater ali seus R$17, R$18 na época de 2021 a empresa até pagou dividendos nos últimos 12 meses, 3,58% mas não é quando você investe nela, você não tem que pensar aguardando dividendos é a empresa que vai focar em investir mais, ela vai investir na operação dela porque ela está tendo um crescimento muito exponencial e isso vai trazer mais resultado no longo prazo então ela aplica, ela emprega o capital investido muito melhor então eu acho até interessante também, eu prefiro que ela reinvista porque o que ela consegue lá ter de rendimento, de ganho na operação dela às vezes não é mais do que eu vou conseguir aqui nos meus investimentos então eu acho também bom a empresa reinvestir e focar no seu crescimento a empresa apresenta aí um PL de 16,09 olhando assim, você acha um PL alto, né? mas está abaixo da sua média histórica mas mesmo assim, não é um PL tão alto por uma empresa de crescimento um PVP de 2,13 aquela mesma coisa você olhando assim, você assusta por um PVP de 2 mas para uma empresa de crescimento, não é a melhor métrica para você analisar a empresa segue aqui com uma dívida líquida EBITDA de 3,4 então uma dívida relativamente alta, quando você vai olhar mas você vai conseguir observar que é uma dívida relativamente controlada porque a operação da empresa é totalmente de longo prazo então ela consegue investir na operação dela, captando dívida o valor que ela paga na dívida e o que ela ganha na operação dela tem um spread que faz muito sentido ela fazer isso a empresa trabalha com boas margens então boa margem líquida, boa margem EBITDA, boa margem bruta bom ROIC, bom ROIC esse ROIC está até desatalizado, é um pouco maior e a empresa segue crescendo bem você pode ver o CAKER, o crescimento composto de receita e de lucros é fenomenal, 60%, 50% em relação a dividendos, a empresa pagou em 2021 pagou em 2022 e está pagando em 2023 mas é aquela história que eu te falei quando você investe nela, não pensa muito em dividendos porque ela vai te entregar, vai ser crescimento ao longo dos anos a gente entrando aqui agora no modelo de negócio dela então a gente está no relatório de apresentação da Vamos modelo de negócio a empresa lidera no setor de locação de caminhões e equipamentos pesados no Brasil então ela oferece manutenção preventiva e corretiva disponibilidade de frota e atendimento 24 horas então a empresa o que ela faz? ela vai lá e loca caminhões, máquinas pesadas para grandes empresas em vez de comprar o caminhão em si ela vai lá e aluga com a Vamos e pode fazer muito sentido, tá? porque o custo, quanto tu custa um caminhão novo? uma empresa às vezes não tem 500 mil para comprar um caminhão quando não tem que comprar 5, 6, 7, 10 caminhões então a empresa vai lá e faz a locação e também de grandes máquinas pesadas ali a empresa também aí é a maior rede de concessionárias Volkswagen do Brasil maior rede de concessionárias Valtras da América do Sul e a única rede de seminovos com capitalidade nacional mais de 40 pontos de vendas pelo Brasil então a empresa aí é totalmente bem posicionada no mercado outra parada interessante para a gente falar aqui é na governança da Vamos quem tem ali, quem é a hold dela quem controla a Vamos é a Simpa e se você não sabe quem é a Simpa você pode ver aqui que é uma empresa que faz o controle da JSL que é uma baita empresa da movida da Vamos entre outras empresas então bom que a empresa dentro da sua operação ela tem uma hold, uma empresa que controla ela que faz todo o know-how que ela tem todo o know-how de operações e contatos e isso aqui é uma grande vantagem competitiva para a Vamos frente aos seus poucos concorrentes que existem porque esse mercado aqui de locação de máquinas e locação de caminhões, máquinas e equipamentos pesados não é um setor muito penetrado no Brasil ainda então a Vamos, ela nada de braçada no setor ali e olha os destaques a empresa possui 45 mil ativos na sua frota a gente vai ver essa evolução você vai ver que a evolução da frota da empresa é sensacional ela tem um valor estimado aí de quase 16 bi e a empresa está com ROIC atual de 18,7% isso aqui já é atualizado, tá? terceiro trimestre de 2023 então ROIC é o capital total investido que ela pega de capital dos acionistas mais a dívida que ela contrata então tudo, ela tem um retorno em cima de tudo de 18,7% então de fato é um excelente ROIC a empresa consegue empregar bem o capital aplicado o capital que ela tomou ali, que ela se alavancou então é muito interessante isso aí por conta da empresa a gente vê aqui uns números importantes então receita líquida de 2021 que foi quando ela começou até agora aqui o terceiro trimestre de 2023 a empresa dobrou a sua receita então 6 bi ebitda também mais do que dobrou então o lucro operacional da empresa aumentou então a empresa consegue crescer mantendo margem operacional lucro líquido também aumentou o ROIC também aumentou que é o retorno empregado tamanho da frota vou mostrar um outro gráfico para vocês que vocês vão conseguir ver melhor e a receita contratada futura da empresa pô, mais do que dobrou no terceiro trimestre de 2023 mais de 16 bilhões de reais então se liga nessa evolução da frota da empresa em julho de 2021 eles tinham 19.600 ativos na sua frota e esse número foi só aumentando hoje a empresa conta com 45.200 e mais de 40 mil locados então a empresa tem quase 90% da sua frota total locada já gerando receita e gerando renda mas olha esse crescimento a empresa estava com quase 20 mil ela mais do que dobrou os seus ativos em dois anos em um período desafiador juros altos então agora com a SELIC caindo a tendência é a empresa conseguir alavancar e destravar resultado também porque a grande parte da empresa da dívida dela que ela tem uma dívida relativamente alta é atrelada ali também ao CDI então quando o CDI começa a cair esse número vai melhorando ainda mais a empresa consegue contratar com taxas melhor no mercado vai ter menor despesa financeira vai conseguir investir mais outro ponto taxa SELIC caindo economia girando economia girando a empresa consequentemente as empresas que tem a sua operação ali tende a ter mais demanda por produtos pela locação então ela vai lá e vai alocar mais caminhões mais máquinas e com isso a Vamos vai ter um melhor resultado ao longo dos anos então excelente aí esse cenário que vai se moldando daqui pra frente então pode ser uma boa oportunidade a Vamos aí por conta disso mas vai lembrar que não é nenhum tipo de recomendação é só minha opinião estou mostrando pra vocês o que eu faço aqui o que eu acho que eu estou analisando vocês podem fazer sua análise e chegar nas suas conclusões mas pra vocês verem que de fato é uma boa empresa aí que vale a pena ser estudada então aqui a gente consegue ver o ROIC que é o retorno total ali investido na empresa né você consegue ver que a empresa aí tem o ROIC de 18.7 enquanto o custo da dívida é 10,3 ou seja ela tem um spread de 8,4 então esse spread é basicamente a diferença entre o que ela tem como custo então ela paga a dívida tem um custo ali 10,3 e o que ela consegue gerar nas suas operações é 18.7 a diferença é o spread é o que ela fica no bolso que ela coloca de fato ali dentro como retorno investido retorno ali sobre o capital todo empregado 8,4 pontos percentuais então excelente retorno o EBIT aí que é o lucro antes de juros e também de impostos você consegue observar que a empresa consegue entregar também um excelente EBIT ao longo dos anos então EBIT que só vem crescendo aí ano contra ano então ponto positivo bom, o que eu tinha falado para vocês referente a dívida hoje a empresa conta com uma dívida de 8,7 bilhões de reais é uma dívida alta se a gente for ver o último número que a gente tem do dívida líquida sobre EBIT está em 3,28 ainda assim é uma dívida ok pelo setor que ela está ela tem uma necessidade de capital investido mas isso ainda está controlado porque é uma dívida de longo prazo então a gente consegue ver que a amortização da dívida ela vai ocorrendo ao longo do tempo então no início é que ela tem um caixa de 3 bi a dívida de curto prazo dela é 1 bi apenas ou seja pelo que eu vi aqui o caixa dela ela tem ela tem suficiente para arcar com dívidas até ali mais ou menos meados de 2025 então a empresa consegue ali segurar as pontas durante um período ainda é um ponto positivo mas a dívida tem um prazo médio ali de 5,2 anos então é uma dívida longa então é um ponto positivo e a gente consegue ver o custo da dívida que vem reduzindo então o custo chegou a 11,3 e está em 10,3 agora e com a nossa taxa selic continuando caindo esse custo da dívida tende a baixar e é um ponto positivo para a empresa que ela vai ter menos despesa financeira ao longo do tempo aí com selic mais baixo então a gente vê nos números aqui ano após ano é interessante a gente ver a receita líquida então a empresa vem tendo uma receita líquida aumentando olha para você ver que número bonito então uma escadinha bem bonita aí saindo de 1,2 bi para 6 bi então um belo crescimento que a empresa está entregando e o lucro líquido também acompanha estava em 142 milhões e agora está em 646 milhões nos últimos 12 meses então a empresa está conseguindo também aumentar o seu lucro líquido está conseguindo manter EBITDA e EBIT junto então a empresa está conseguindo manter margem operacional evolução da frota só crescendo então em 2019 ela tinha 13 mil na sua frota em 2023 ela está com 45 mil então um excelente crescimento e provavelmente esse número vai continuar crescendo cada vez mais e um CAPEX contratado então a empresa está investindo bem ali a gente vê que a empresa está conseguindo colocar bastante dinheiro está rodando bem ali investindo na operação para crescer cada vez mais e outro ponto interessante para a gente ver é a evolução da receita contratada a empresa desde 2019 já aumentou mais em 7 vezes a sua dívida a sua receita chegando em 16,8 bilhões de reais evolução na base de clientes também então em clientes ele quase aumentou 10 vezes também conforme vocês estão observando contratos também aumentando bastante então é uma empresa que você vê que está entregando bons resultados e esse share of wallet que é o grande potencial que a empresa tem de gerar mais renda em cima dos clientes que ela ainda tem em carteira então dentro da carteira dela os clientes que ela tem ela consegue explorar mais 23% ali com eles para poder aumentar a sua receita então produtos que podem ser vendidos para esses clientes que já estão na sua carteira isso aí chama share of wallet é uma expressão em inglês aí mas é basicamente o potencial de gerar retorno já em cima dos clientes que ela tem atualmente os contratos que ela faz com seus clientes são contratos de longo prazo então a gente consegue ver que 76% dos contratos é com prazo igual ou maior do que 5 anos então é uma empresa que vai correr risco no curto prazo todos os seus contratos é de longo prazo a grande maioria mais de 76% e a empresa tem uma boa diversificação com os seus clientes ainda em setembro de 2023 os 5 maiores clientes da carteira dela representa apenas 15% enquanto os 50 maiores representa 47% então está bem diversificado ali se caso tiver um rompimento de contrato não vai ser algo que vai de fato atrapalhar a receita da empresa e a operação dela então está aí resultado e apresentações de números da Vamos para vocês verem que é de fato uma empresa que está conseguindo crescer muito e entregar um potencial retorno ao longo do tempo quem sabe ela vai entrar na carteira minha vocês vão ver quando eu for lançar o quadro então fica de olho no canal aí não esquece de deixar o like se inscrever para vocês acompanharem mas é uma baita empresa é um setor ali que ela é líder não é um setor muito ali penetrado ainda é um setor que tem muito crescimento e a empresa está conseguindo explorar bem isso gostei bem dos números da Vamos espero que você tenha gostado do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no meu canal eu te vejo no próximo vídeo